11h03, bom dia! Muito bom dia, muito bom dia você telespectador, muito bom dia Márcia Lasmar, que bacana, você tá toda, o vestido é nudes, não é isso? É um rosê, rosê é um sapato nude, eu adoro um nude, não gosto de nudes. De nudes, gosto da cor nude, entendeu? Beige, caramelo, essas coisas assim, tá? Justamente, hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro. Amém, senhor, vamos lá, o primeiro mês do ano já tá acabando, tá passando assim, olha, tá acabando assim o tempo. Primeiro mês já tá voando, né? Já tá voando, deixa eu mandar um beijo aqui rapidinho, um beijo pro Nelson, que é o marido da Tânia lá do Santa Luzia, A Tânia que me pediu esse beijo pelo Instagram, né? Ela foi lá no direct lá e pediu beijo pro marido dela, o Nelson, um grande beijo. Beijo também, esse Elzilene é teu esse beijo ou eu posso mandar esse beijo? Pode, pode mandar. Um grande beijo pra Elzilene Lins e a dona Elza lá do bairro de Petrópolis, beijos! Um beijão, povo de Petrópolis assiste em peso o programa agora, queremos agradecer a audiência e não só o povo daqui da cidade de Manaus, Também como o povo do interior, né? Esse interior do Amazonas maravilhoso que assiste a programação da TV em tempo. Todos eles acompanham a gente, um grande beijo pra Maturar no Canal 10, Apoí Canal 12, Barcelos Canal 17, E todos vocês que estão ligadinhos com a gente todos os dias aqui no programa da comunidade. E por falar em beijo pro interior, fim de semana acontece o Festival do Peixe Ornamental, Nós recebemos o prefeito de Barcelos aqui no nosso programa da comunidade, Conversamos sobre as atrações, sobre essa cidade que o mundo inteiro volta aos olhos porque faz a pesca esportiva, Um grande beijo pra todo mundo de Barcelos e tenho certeza que vai ser um espetáculo esse festival, como acontece todos os dias. E o nosso repórter Alisson estará lá junto com o nosso cinegrafista Rui Mendes, o Rui, o Rui. Ah, o Rui Mendes é que vai pro ele, é. Isso, ele vai calar. Alisson vai se acabar, né, Alissonzinho? É o famoso Rui, viu? O famoso Rui, conhecido? É. Tem um cabelo, por isso que estão mandando o Rui. Pega o Rui, pega o Rui. Pega o Rui, pega o Rui. Nosso cinegrafista, é nosso, é nosso. É nosso, é só nosso. Um grande beijo pra você que está participando conosco, liga pra gente, manda sua mensagem, Liga pra gente pros nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. O nosso WhatsApp também está conectado com você, pra você mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar tudo que você quer aí pra poder participar conosco e principalmente fazer as suas reclamações. Sabe o que é legal o WhatsApp, viu, Emerson? Porque você está lá, olha, hoje choveu muito aqui na cidade. Muito. Então, se alagou a sua casa, alagou a sua rua, faz o vídeo, já manda logo pro nosso WhatsApp, que a gente já fala hoje mesmo no programa. Chegando o vídeo aqui, a gente já reclama hoje mesmo. Então, fica ligado aí que o nosso WhatsApp é esse contato reto e direto com você que está aí na comunidade. Maravilha. Agora, Marcinha, deixa eu chegar aqui. Vou chegando, vou chegando, vou chegando. Porque hoje é terça-feira, hoje é dia de prêmios. Isso mesmo, olha só. Olha aqui, ó. Três elefantes. Bacana, né? Hoje tem o Agora premiado. Então, se você quer ganhar um kit de maquiagem, olha só que bacana. Toda mulher quer, né? Você pode ligar agora pra gente aí. Cadê o telefone? 3307, né? 3307. Cadê o telefone, gente? 3950. 3307-3950. Você pode ligar, não diga alô, tá bom? Liga, a senha é loja 3, importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. O quê? Repita. Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Bacana, né? Esse kit, né? E lembrando que tem lojas 3 elefantes no centro de Manaus, na rua Guilherme Moureira, número 118. E também no Vieira Alves Mall, ali na Avenida Rio Mar. Então, não deixa só a oportunidade de você ficar por dentro de todas as promoções, novidades e ofertas que tem na loja importadora 3 elefantes. Massinha, é com você. Olha só, Emerson, deixa comigo. Lembrando você que tem do outro lado que você fica muito bem informado. Assiste o programa e acompanha também as notícias impressas pelo nosso Em Tempo. Está aqui o nosso jornal de hoje, só 50 centavos e você fica por dentro de cultura, economia, política, polícia também. Tudo que está acontecendo no Amazonas, no Brasil e no mundo. Um jornal completo para você ficar muito bem informado e principalmente a gente também traz notícias para você do nosso interior do estado. Olha só o que a gente está trazendo aqui, ó. Ex-vereador é executado em Parintins. Sabe por que essa notícia aqui é veiculada hoje no jornal? Ontem nós trouxemos essa informação e a polícia trabalhou intensamente o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o doutor Juan Valério. O delegado Juan Valério foi rapidamente a Parintins para ajudar nas investigações da terceira companhia interativa lá de Parintins, o terceiro distrito de Parintins. Eles trabalharam intensamente, ontem à tarde já haviam prendido um dos suspeitos e na madrugada, na noite de ontem para hoje, prenderam o segundo. E você vai conferir essa matéria completa aqui no nosso programa da comunidade que o Tadeu preparou para você que está aí do outro lado e para a gente aqui, para a gente ficar muito bem informado dessas duas pessoas, dos dois suspeitos que terem matado o ex-vereador Everaldo no mercadinho dele. Eles já alegaram lá que houve luta corporal, não sei, conversei com o Tadeu de Souza hoje cedinho e a gente vai lidar com esse assunto. na hora em que o Tadeu trouxer as informações lá do agora Parintins, que acontece lá na ilha. E você que está aí do outro lado, fica por dentro, fica muito bem informado, o seu em tempo, 50 centavos apenas, e você sabe tudo o que está acontecendo na cidade, no Brasil e no mundo. Emerson. Olha, gente, a onda de assalto a mercadinhos continua. É a febre, né? É a sensação do momento, Márcia. E olha, é impressionante como a gente vê, a gente anoticia aqui, que os mercadinhos da nossa cidade, das zonas leste, norte, sul, eles são trancados, são gradeados. Por quê? Porque a pessoa que é o cidadão, o trabalhador, fica do lado de dentro, enjaulado. Enquanto isso, o ladrão fica do lado de fora, fazendo a festa e tocando o terror. Ontem foi a vez de um mercadinho lá na cidade do João Paulo, lá no João Paulo. E segundo os moradores lá, olha, os bandidos entraram, você está acompanhando esse momento. Sai a mulher correndo, uma das clientes. Olha, ele agride um dos clientes, extremamente violento. Todos eles, olha a criança também ali, olha, na agonia. E a família ali, olha, a mãe preocupada. Eles atuam rapidamente com extrema violência. Você está acompanhando agora, olha. Olha, olha aí, humilhando, subjugando ali as pessoas, o caixa. E você vê aí os bandidos do lado de fora, segurando, fazendo a guarda ali do lado de fora. Enquanto o cliente está ali, olha. E tem um carro de apoio também, né? Tem um carro de apoio. Um, dois, três. Três envolvidos. Três envolvidos. Entram no carro e saem correndo. Foi ontem, por volta das oito horas da noite, você está acompanhando aí as imagens. Olha só, uma pena, uma tristeza isso, viu? Uma tristeza a gente vê. Ele passa ali pela criança, a senhora, a cliente, sai correndo. E olha só o que você está acompanhando. O cliente é agredido, é jogado no chão. Criança no meio do mercadinho. E você confere as grades ali que eu estava falando no início. Tem grades, sim. Tem grades, sim. Tira aquele contato, né? Tira aquele lead que você tem, aquele lidar que você tem todos os dias com o vizinho, com o cliente. Não lembra das tabernas que tinha lá em casa, tinha a taberna do Pestana, aberta, a gente entrava, batia papo com o seu Pestana e com a dona Maria. Não tinha problema, hoje em dia não existe mais isso. Porque o comerciante tem que ficar enjaulado, enquanto os criminosos roubam e saem correndo. Sendo humilhados, sendo humilhados, sendo agredidos, a criança aí. Olha aí, e você pode fazer a sua denúncia, você não precisa se identificar, não é isso, Mocinha? É, olha, se você está vendo as imagens, a gente não consegue ver claramente os rostos deles. Mas se você que está aí do outro lado sabe quem são essas pessoas, conhece essas pessoas, denuncie pelo 181. O 181 é aquele telefone, aquele número da polícia que você não precisa se identificar, você não precisa dizer seu nome, você não precisa dizer quem você é. Você só precisa dizer o paradeiro e a localização desses bandidos, desses suspeitos, para que a polícia atue rapidamente e tire-os de circulação. É muito importante a gente dizer para você que está aí do outro lado, que a cadeia, a penitenciária, o sistema prisional, não é só para castigar. É para tirar essas pessoas perigosas, que tiram o sossego da nossa sociedade de circulação. Tranca-fiá-las, para que elas reflitam e pensem que a vida não vale a pena nessa criminalidade. 181 é o telefone que você liga e mantém contato com a polícia para denunciar essas pessoas. Olha, em Manaus, são exatamente 11 horas e 12 minutinhos. Alô, dona Aurora, não perca a hora. Adoro quando tu fala isso, viu, Emerson? Adoro. E é o seguinte, gente, mudando de assunto, o Valdir tem um recado do hipermeno. Para quem está em casa, né? Qualidade de vida para você que está aí do outro lado, melhorar a imunidade é com o hipermeno com o Valdir. Fala, Valdir. Estamos de volta para falar do hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por R$100. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar o hipermeno e ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés não podiam nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o hipermeno, aí aliviou. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$100. Ligue agora e receba em casa 99430-4646. 99430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Viu aí a dica do Valdir, né? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos falar de redes sociais. As redes sociais são uma realidade, ninguém mais pode correr disso. E é impressionante você que está aí do outro lado como existem hoje negócios que são exclusivamente digitais. Nós vemos aí a era de blogueiras, de digital influencers, de pessoas que vivem das redes sociais e dessa linha de ligação que começou lá com o nosso famigerado Orkut. Começou com Orkut mesmo, Fabrício? Foi Orkut que deu esse início disso tudo, esse potapé? É isso que tem deixado os consumidores cada vez mais poderosos. O acesso às redes sociais faz com que todos esses clientes tenham acesso à informação sobre o seu produto, sobre o seu serviço, muito mais rápido. Agora, olha, eu já joguei logo uma pergunta aqui nos peitos do Fabrício Medeiros. O Fabrício Medeiros, ele é palestrante. Nós estivemos aqui na semana passada conversando sobre essa super palestra de redes sociais. O Fabrício que é especialista em redes como Facebook, Google, LinkedIn. É LinkedIn mesmo? LinkedIn. LinkedIn, é a pronúncia que é uma rede de troca de informações para quem é profissional, faz uma ligação de profissionais. Eu sou também, eu tenho uma inscrição lá no LinkedIn e a gente vai pegar um monte de dicas aí para poder saber como é que vai funcionar isso e como é que é essa era digital. Eu gosto muito do Fabrício, que o Fabrício ele é faca na caveira, né? A gente estava agora fazendo uma foto, né? Faca na caveira. Por que você inventou esse jargão, Fabrício? Então, esse jargão veio do filme Tropa de Elite, em que o policial vai fazer a tatuagem e aí o tatuador fala, tem certeza, vai fazer a tatuagem de faca na caveira? E ele olha para o tatuador e fala, faca na caveira, meu irmão. Quer dizer, é uma atitude, a gente precisa ser faca na caveira no século XXI. É um comportamento, né? É um comportamento. Eu estou trazendo esse treinamento aqui para Manaus, nós vamos falar de negociação, vamos falar de vendas e essas empresas que você citou foram as empresas que eu treinei, o Facebook, o Google, o LinkedIn, porque até eles precisam desenvolver habilidades de fechamento, habilidades de negociação, habilidades de vendas. Então, nós estamos trazendo para Manaus esse evento que vai modificar completamente o modelo mental da maioria dos vendedores aqui que existem na região e do Estado como um todo. Porque nós fomos treinados o tempo inteiro para não gostar muito de dinheiro, achar que o dinheiro é sujo, para dizer que quem ganha dinheiro é infeliz, porque quem ganha muito dinheiro tem algum problema. E eu venho modificar essa mentalidade dizendo que dinheiro é bom e vou ensinar como ganhar dinheiro, como conseguir fazer mais com menos, como conseguir aumentar suas vendas, como conseguir negociar como um verdadeiro gigante das vendas. É isso que a gente veio fazer aqui. É interessante você falar isso porque eu gosto muito do Augusto Cury, todo mundo sabe quem é Augusto Cury, é um dos maiores, é um dos escritores mais lidos no mundo inteiro. E o Augusto Cury, ele é um psiquiatra que ele hoje em dia, ele é motivacional, ele trabalha muito esses problemas que todos nós temos. E o Augusto Cury, ele menciona isso em um dos livros dele e ele diz assim, o dinheiro, ele não traz felicidade, mas a falta dele com certeza traz a infelicidade, porque ninguém consegue ser feliz sem pagar as contas, ninguém consegue ser feliz sem fazer uma viagem uma vez ou outra, sem passear e nós vivemos num mundo que nada é de graça, né Fabrício? Não existe almoço grátis. Então nós precisamos trocar essa, mudar esse nosso relacionamento com o dinheiro. Mudar nosso relacionamento com o dinheiro, modificar também a maneira como nós abordamos nossos clientes. Veja, hoje em dia as pessoas parecem ter vergonha de ser vendedor, tem vergonha de abordar. Aí quando vai abordar por e-mail, vai abordar pelas redes sociais, diz assim, desculpe se está lhe incomodando, desculpe estar mandando esse e-mail agora, desculpe o horário. Veja bem, se o seu produto é legítimo, se o seu produto é honesto, se ele de fato consegue fazer uma transformação no cliente, por que você vai pedir desculpa para fazer uma abordagem de vendas? Por que pedir desculpa se o que você vende... Pegar assim, né? Por que? Você não está pedindo desculpa. Como se você estivesse fazendo um favor para outra pessoa. Como se você estivesse fazendo algo errado. Vender não é errado, ganhar dinheiro não é errado. O que ensinaram no passado não funciona mais hoje. Técnicas de vendas e negociação da década de 90 não funcionam mais hoje. Hoje o que funciona é você conhecer além das vendas, é conhecer neurociência, conhecer psicologia, conhecer sociologia, conhecer mais sobre o ser humano para conseguir entrar, fazer uma conexão emocional com ele. Saber mais sobre a neurociência. A neurociência vem codificando completamente o que a gente sabe sobre consumo. E é isso que nós vamos passar. Uma maneira diferente de ver as coisas de sempre. Olha, é impressionante como você fala isso. Vou mostrar aqui rapidamente para a gente poder entrar na palestra. Eu li um livro também chamado Poder do Hábito, do Charles Duig, que fala muito sobre isso. É um jornalista americano e ele trabalha essa abordagem que grandes empresas americanas tiveram de trabalhar o social, de entender o comportamento da pessoa para poder intervir naquele momento e que as mulheres estavam grávidas, entendiam isso e compreendiam isso pelo tipo de compra que elas faziam. No livro tem muito isso. E é extremamente importante mesmo. O grande vendedor do século XXI, ele vende para o comprador do século XXI, aquele comprador que não compra mais o objeto sem ter todo um poder social incutido naquele objeto. Não é isso, Fabrício? Um comprador que tem muito mais informação. 70% dos clientes já começam a procurar no Google, nas ferramentas de busca, antes de falar com qualquer vendedor. Então, se você não estiver presente nas redes sociais, se você não tiver um marketing digital, se você não construir a sua autoridade, por que eu vou comprar de você? Veja, quase tudo hoje é comoditizado. As pessoas estão parecidas, os produtos são parecidos, qualidades parecidas. Você precisa se diferenciar. E como você vai conseguir se diferenciar? Aprendendo e reaprendendo habilidades do século XXI. Uma delas é o poder de negociar. Negociar sob pressão, negociar sob stress. E é isso que nós vamos ensinar lá. Deixa eu fazer uma observação rapidamente dessa revista que eu acabei de mostrar para você aí, que o Carlinhos pegou para mim. É a revista Venda Mais, onde o Fabrício Medeiros foi entrevistado. Dentro da revista tem toda uma reportagem sobre ele, inclusive falando desse trabalho que ele fez, especialista em negociação pela Universidade de Harvard. Não é pouca coisa não, viu, minha gente? Coisa não é pequena não, viu? O negócio aqui é pesado, é faca na caveira mesmo, é conversa séria, tá? Porque quando a gente fala em Harvard, a gente não fala de brincadeira, né, meu filho? E aí a gente está trazendo aqui, olha, essa reportagem. Essa revista é minha, Fabrício? É sua, Márcia. Vou ficar com ela. Eu quero só depois assinar, né? É, por favor, faça uma dedicatória. Garantie aí, faça uma dedicatória. Porque toda vez eu dou-lhe uma pernada na pessoa que quer livro, revista, já fico logo com o objeto aqui para mim. É sua, é sua, é sua. A palestra vai acontecer amanhã, não é isso? Dia 24 de janeiro, às 7 horas da noite. Dia 24, pontualmente lá na da 20, tá? Quem chegar primeiro, já sabe, vai me dar um abraço pessoal, vou estar lá para receber as pessoas. E uma notícia, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, que é a primeira qual? Eu gosto sempre de receber a notícia ruim, porque aí ela é amenizada com a notícia boa. A notícia ruim é que os ingressos estão esgotados. Vixe Maria, meu Deus do céu. Não temos mais vagas para... Não tem notícia boa. Tá, gente, olha, são 11 e 20, vamos encerrar o programa, acabou aqui, mentira, vai. E aí, o que vai fazer agora? A notícia boa é que a Jaque da Intense, minha parceira, nesse evento, está conseguindo pelo menos mais 10, mais 10 ingressos. A gente vai apertar um pouco mais o local para esses retardatários, as pessoas que não tiveram oportunidade. Então, se você está escutando, vendo agora o programa, que entre em contato o mais rápido possível com a galera da Intense, porque os ingressos estão esgotados e ela está tentando conseguir 10 lugares extras aí para vocês. Agora, os ingressos, eles são adquiridos por esse site, está aí na tela para você, é o HTTPS, dois pontos, barra, barra, GO, pô, eu não vou letrar não, está escrito aí, você pega e anota. E tem o telefone para contato também, que é o 999-574211, é isso, né, Jaque, tudo certinho aqui, as informações, né? 995, 999-574211, a pessoa não enxerga. Eu vou encerrar a entrevista, eu quero pelo menos uma dica. Dica, como é que é hoje, a gente sabe que existem lojas que são virtuais, lojas que são exclusivamente digitais e usam Instagram, Facebook para poder animar essas lojas. Me deixa uma dica, só uma gota para quem vai amanhã para a tua palestra e quer ouvir quem está em casa agora para saber o que pode fazer pelas redes sociais, o que pode melhorar nesse trabalho de vendas. A dica que eu vou deixar para vocês é sobre horário. Sobre horário. Não existe mais horário hoje para vender. As pessoas estão hiperconectadas. Todo mundo acorda e já pega o celular e não escova nem os dentes. As pessoas estão fazendo do aparelho, do smartphone, uma própria simbiose com o corpo. Desse jeito, você não precisa mais ter medo de abordar os clientes em qualquer horário que seja. Apenas se o cliente estiver com status lá, com a bolinha verde, ele quer conversa. Eu já vendi uma hora da manhã, duas horas da manhã, três horas da manhã. Se você estiver na rede social, Márcia, e estiver com a bolinha lá com status verde, o que é que você quer na rede social? Você quer conversar. Se você não quer conversar, você bota a bolinha vermelha. Eu não estou disponível. Então não existe mais horário hoje para vender. As pessoas estão comprando a todo momento. Você que é vendedor, para de tentar vender no horário comercial. Isso é muito básico. Isso não rola mais. Aprenda novas técnicas do século XXI e uma delas é essa. Não tem mais horário para vender. Abónde os clientes em qualquer horário. Adorei isso. Adorei, porque toda vez que eu tento mandar um WhatsApp depois das nove, meu marido, se não é mais hora para mandar, vou mandar. Porque o WhatsApp a pessoa só vê se quiser. Boa, Márcia. Né, não? Já estou por dentro da dica. Azul. 9257-4211. 9257-4211. Muito obrigada, Fabrício, por ter vindo hoje ao programa, viu? Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque está aí a super dica, já a partir de amanhã, lá no Da Vinci. Obrigada, Fabrício. Obrigado. Faca na caveira. Faca na caveira. Emerson, é contigo. É isso mesmo, Márcia. Olha, daqui a pouco, nós vamos mostrar aqui no programa da comunidade, foi reforçado lá o policiamento na área do Fuxico. Já não era sem tempo, né? É, os comerciantes reclamavam de assaltos a cada 10 minutos. Arrastões, né? Muitos assaltos. E graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Colocaram esse reforço policial aí no Fuxico, nesse centro comercial, um dos grandes centros comerciais da cidade que nós temos. E isso é daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade, porque agora nós vamos com o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí